Vamos, Lode, eu queria comentar aqui um pouquinho, pra gente também tirar um pouco do caminho, porque esse é um assunto, mano, delicado pra caralho, e a gente vai fazer o possível pra fazer só jornalismo, deixar um pouquinho das opiniões meio de lado nesse caso, até porque aqui é Corinthians, e aí o coração balança ao falar disso. É, eu não tenho time, hein, eu não tenho time. Eu também não tenho mais. Se algum time quiser patrocinar, fica fácil, não sei como funciona. Não, eu não aceito dinheiro de Palmeiras, não aceito dinheiro de São Paulo, o Santos vai fazer o quê? Tá na segunda divisão, os coitados precisam se salvar. Se o Palmeiras chegar com um cascalinho aí pra divulgar um baratinho, nada? Zero? Nada, zero. Ih, vovó aí, ó. Não, alguns princípios, né? Eu falei, não faça o merchan de banco, não faça o merchan de Palmeiras também, porque é Corinthians, mano. Nem se a gente, ah, começou o programa, a gente faz o merchan, você tá lá, você tá fora, e depois... Ah, beleza. A gente coloca uma poltrona verde. Ai, fudeu, né? Eu é que não vou sentar nela. É o seguinte, rapaziada. Lil Vinesin, pra quem não tá ligado, Lil Vinesin. Nosso rato aí, né? O rato, o cara de rato. Ele que é humorista, streamer, tá fazendo trampos aí, fez uma série de trampos com a Casa da TV. Sim, com a Rede Globo também. Com a Globo e tal. Com o Broxada Sinistra. Ele que é membro do Broxada Sinistra, o podcast que ele faz com o Magal, Totoro e companhia. E ele é um cara que, bom, o Lode sabe bem, né? Ser uma pessoa preta de destaque nessa nação significa sofrer racismo. A galera fica esperando algum momento que qualquer deslizinho, por mais bobo que seja que você dê, pra puxar logo o teu tapete de uma vez e não ver mais você no mesmo lugar que você tava antes. Lil Vinesin, é sempre desmedido. Se você para pra analisar criticamente, é sempre desmedido o tipo de repercussão que cada atitude de uma pessoa preta tem, mano. Sim, sim. A maneira como as pessoas te perseguem com o assunto do grafite, por exemplo, você acha mesmo, se fosse um loiro, tatuadinho, piercingzinho, fadezinho no cabelo, que fosse o grafiteiro fazendo o que você faz, você acha que ele ia tomar o tanto de orelhada que você toma? Não toma. Não ia. Não ia. E até tem uns mano assim e dá pra ver como é bem diferente, assim, tá ligado? O trato. Os caras tão fazendo trampo com o Rede Globo, tão fazendo vários trampos lá e a galera fica, nossa, que bonito, não sei o que, é isso aí. É outra vai. É sempre mais pesado. É sempre mais pesado. Acontece o seguinte, o Vinicius perdeu a paciência ali depois de repetidos ataques que ele sofreu e ao se referir ao Palmeiras ele fez um trocadilho com o termo nazismo. Ele chamou de nazimeiras? Alguma coisa assim. Nazimeiras, né? Tomou proporções gigantescas. Sim. Ninguém aqui tá justificando também que é certo chamar alguém de nazista. Tipo, toda uma torcida, porque eu sei que tem uma galera... Tem a resistência ali, né? Tem a galera do Palmeiras antifa, tem... Mano, é muito desonesto dizer que toda uma torcida é racista e tal. Mas o cara ficou tomando, tomando, tomando. Uma hora ele reagiu e, é claro, tomou a proporção que tomou. É como se a galera já estivesse fazendo a cama só pra ele deitar, tá ligado? Tá atacando por muito tempo e aí no primeiro vacila essa mesma galera já olha... Olha aqui o que ele fez. Olha aqui o que ele fez, certo. E aí você morde, né? A isca e os caras vão querer tirar tudo que você conquistou, mano. Mais uma vez, repito, mano. Não tô aqui justificando que é certo pegar toda a torcida do Palmeiras e chamar de nazista. Sim, sim. Deixo a pergunta também, deixo a pergunta. A você, esquerdista, torcedor do Palmeiras. O comentário do Vinicinho, ele vem do nada? É. Ou já houveram situações que poderiam, de alguma maneira, motivar o comentário dele? Essa é o que eu pergunto. Vocês sabem bem do que eu tô falando. Histórias do Bar da Barra Funda lá, histórias de torcedor fazendo sinalzinho lá e tal. Como eu disse, não é justo condenar uma torcida inteira. Mas assim, quando a gente cita Joinville... Não, não, e também nem a proporção do que acontece em Joinville. Exato. Em Joinville nós estamos falando do maior conglomerado de nazistas do Brasil, né? Que tem os números de pesquisa que comprovam. Mas é como a gente fala... Ah, a gente já falou de Santa Catarina. É o que a gente sempre fala. Pô, você vai ficar puto com quem falou? Ou você vai ficar puto com o cara do lado que motivou essa fala? Exato. Tem cara do seu lado fazendo uns bagulhos estranhos, né? Mas é só isso que eu tenho a dizer. Acontece que agora estuda-se ali a situação do Palmeiras processal, Vinicim, criminalmente. Sim. Por causa desse comentário. Eu acho que, mano, é uma pessoa física que fez um comentário revoltado no Twitter. Acho um pouco desmedido. E ele até postou já uma nota, né? Que ele acho que entrou em contato com os advogados e tudo. E postou uma notinha lá no perfil dele. Sim. Esclarecendo, porque tem muita gente também que eu vi que tava entrando sem entender o contexto da parada e se manifestando. Que é outra coisa que, na moral, mano, o João Pimenta até comentou isso, que é chato pra caralho. Quando, vamos supor, o Lil Vinicim, aconteceu isso com ele. Aí a galera vem no João Pimenta. E aí, qual é a sua opinião sobre ele agora? Aí vem no mim. E aí, Lodi? Ele não é seu amigo? Você não vai falar nada, não? Olha como vocês são racistas e nem percebem, mano. Tá ligado? É colocar o cara na caixinha. Opa! Ah, uma pessoa preta cometeu um ato de intolerância. Deixa eu perguntar pras outras pessoas pretas o que elas acham. Como se elas não fossem, tipo, do... Sabe assim? Separando elas. Segregando elas numa caixinha. Vai se fuder vocês, mano. Tá ligado? O João Pimenta, ele comentou isso. Se eu não me engano, nem foi necessariamente por causa do Lil Vinicim, mas aconteceu ali meio que junto. Foi por causa do Davi, que tava rolando a separação lá. E aí o João Pimenta falou uma parada. E aí a galera, ué, mas você não tava defendendo ele lá e não sei o que? E aí agora, não sei o que? E aí você vê que, tipo, caralho, mano, eles ficam caçando essas coisas assim, porque se um preto erra, é como se todos da mesma rede tivessem errado na mesma proporção, tá ligado? Isso mostra que, infelizmente, todos nós temos dentro de nós algum nível de racismo. Sim. Todos temos, tá? Eu vou falar um bagulho aqui. Quando eu assisti Corra, do Jordan Peele, eu fiquei assim, tem um momento que eu fiquei, caralho, louco. Quantas vezes eu já pensei na minha vida assim, porra, mano, eu queria conseguir enterrar numa cesta de basquete e fetichizei minimamente a ideia de ser um negão de dois metros, tá ligado? Aí você vê essa situação e você fala, caralho, todo mundo tem alguma coisa. Por quê? Porque a gente foi criado num mundo onde sempre existiu tensão racial. Onde sempre existiu racismo. Então você pode não praticar aquele racismo literal clássico, mas de alguma maneira isso tá contaminado, mano. Você tá contaminado. E aí acontece isso. A pessoa às vezes acha, nem repara, se acha, ela é a defensora da moral dos bons costumes. Mas aí acontece um deslize, vou cobrar outro preto do que ele tá falando. O que você tá fazendo? Deixa de ser racista. Bota a mão na sua consciência, presta atenção no que você tá fazendo, mano. Nossa, e isso rola direto assim, porque eu sou uma pessoa que, independente da pessoa, se ela é minha amiga, eu prefiro ir no privado conversar com ela do que fazer um tweet ali, tá ligado? E acabar, às vezes, atrapalhando a situação que o cara tá tentando resolver de alguma forma ou não. E eu fiz isso, tá ligado? Falei, mano, não tem pra que eu pegar a notícia do cara e querer twittar. Até porque é isso. Esse é outro fator sobre quem trabalha com internet. Ué, você não falou publicamente sobre isso, logo você se omitiu. Você acha que o cara acha que eu sou feito de zeros e uns, ele acha que eu sou um software. É porque ele quer lacrar em cima de você, mano. Porque, ué, se você não compartilhou com nós, você não repreendeu o cara em público, você não sofreu o seu item em público, você não cancelou em público, então você não fez. Como se eu não pudesse fazer nada fora da câmera na minha vida, tá ligado? Não pode, não pode. Então, cabe aí essas autocríticas aí. Eu acho, de verdade, mano, acho que o palmeirense tá certo em tá puto com a ideia de ser chamado de nazista. Acho que o Vinicinho tá... É justificável estar revoltado por sofrer tantos ataques, por ser uma pessoa que sofre com racismo na internet. Acho um exagero a instituição Palmeiras, enquanto empresa, querer processar criminalmente uma pessoa física. Mas você acha que eles querem um processo... Se fosse, tipo, vamos ser sinceros aqui, mano. Ninguém é idiota. Se fosse o Juquinha003, você acha que o Palmeiras ia processar? Porque é uma figura pública. É o Lilvinicinho, tá na ZTV, tá na Rede Globo, tá tendo uma ascensão nas suas próprias redes. O cara já se retratou, já pediu desculpa, vamos marchar pra frente, né, mano? É isso. Eu acho que a gente tá... Conseguimos sobreviver esse assunto e deixar ele... Vamos passar dele? Sem nenhum processo? Sei lá, viu, mano. Sei lá, viu, mano. Tem que ter sorte que eu não tô numa ascensão nessa da galera querer processar o DL Show em mim, né? Não, mas... Vai acontecer ainda, vai acontecer ainda, Lodi. Relaxa. Não, eu não quero que aconteça, não. Sai fora, mano. Sai fora. Viver é sofrer, né, mano? Que tem uma frase totalmente nada a ver pra encerrar o assunto, certo? Pra salcro. Pra salcro. Obrigado.